Existem no Brasil cerca de 200 mil corretores de imóveis e 24 conselhos regionais para fiscalizar a profissão, cujo salário depende muito das comissões recebidas. A dúvida surge quando a venda do imóvel não é concretizada. Nesses casos, o corretor tem direito à comissão? É o que você vai ver agora na reportagem de Simone Aragão. O mercado imobiliário responde por 7% do produto interno bruto. O índice engloba a construção e as transações comerciais. Só em 2008, as negociações movimentaram 203 bilhões de reais. Mas comprar ou vender um imóvel requer cautela. Entender como funcionam as operações pode ser uma alternativa. Só que nem todo mundo consegue fazer isso sozinho. e recorre a um profissional do ramo, o corretor. Eu acho mais seguro e quando você tem referências desse corretor, eu acho que você trabalha com uma mais melhor de segurança. Fundamentalmente, o trabalho do corretor é mediar interesses, naturalmente. Você tem alguém que quer comprar, alguém que quer vender. E, obviamente, os interesses dessas pessoas, embora num dado momento eles tenham de convergir, porque, afinal de contas, o interesse de ambos é conseguir a concretização do negócio, mas cada um tem seu próprio interesse e vai tentar puxar o máximo de benefícios para o seu interesse pessoal. Então, o corretor tem a obrigação de fazer um trabalho de mediação, de modo que cada uma das partes compreenda perfeitamente até o limite de vantagem que ele pode exigir para que o negócio se concretize. Segundo dados do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES, já são mais de 207 mil profissionais em todo o país. Para se tornar corretor, é necessário fazer um curso técnico ou uma faculdade de tecnólogo em gestão de negócios imobiliários. Os profissionais liberais recebem, em média, 3.500 reais por mês. O valor depende da quantidade de vendas e do percentual cobrado. Que percentuais são esses? São 5% para imóvel urbano e 10% para imóvel comercial. Então, é estipulado mais ou menos em relação ao nosso conselho, que é o Cresce. Para a negociação ser bem-sucedida, é preciso que tudo esteja claro. No contrato assinado pelo vendedor do imóvel e o corretor, o documento deve especificar a exclusividade de venda para uma única imobiliária, o prazo de conclusão do negócio e o percentual da comissão. Mas, e quando a transação não é concluída, o corretor tem direito a receber os honorários? Os honorários profissionais só devem ser pagos quando a negociação for efetivamente concretizada. Caso haja o desfazimento do negócio por culpa de uma das partes, seja o comprador, seja o vendedor, o corretor, portanto, cumpriu com todas as suas obrigações de mediação do negócio. E, portanto, ele merece receber os seus honorários profissionais. Quando os processos chegam na mais alta corte de justiça do país, que julga essa questão, o entendimento é diferente. No caso da venda de uma empresa no Rio de Janeiro, os contratantes queriam a devolução dos valores pagos aos corretores. Eles tiveram problemas com a liberação do financiamento e desistiram da negociação. O que é interessante, antes de fechar o contrato particular de compra e venda, receber o sinal de você estar analisando a documentação de ambas as partes, para evitar que isso chegue em um determinado tempo a não conseguir o financiamento, por exemplo, o cliente não conseguir o financiamento que ele está propondo a pagar, ou o vendedor está com problema na documentação do imóvel, ou na documentação da certidão dele, e que aí vai inviabilizar a questão da venda. Para a relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, o Superior Tribunal de Justiça já tem entendimento firmado sobre o assunto. O contrato mais comum, que é o verbal, você chega em uma imobiliária, entrega a chave e diz, estou colocando a venda, eu quero tanto pelo meu imóvel, eu fixo o prazo, eu te dou 90 dias para você vender, com o prazo fixado, e essa venda ocorrer, você paga a comissão de corretagem. Agora, se ele não vender, você também não paga, porque não houve a prestação de serviços. Seguindo esse pensamento, os ministros da terceira turma determinaram que os corretores devolvessem a comissão recebida. Na medida que há várias decisões no mesmo sentido, vai se consolidando uma jurisprudência, uma tendência para a jurisprudência por parte do STJ. E isso, logicamente, vai fazer com que as partes, quando forem elaborar um contrato de prestação de serviços, isso deve-se em conta, porque se em última instância o STJ vai acabar definindo dessa maneira, é fundamental que isso já esteja previsto no contrato, que vai evitar mal entendidos e vai evitar dores de cabeça para ambas as partes.